Olá a todos bem vindos a um canal do youtube hoje trago mais uma revista a revista número 46 vamos ver a revista e montar a peça até já aqui na revista número 46 vamos abrir a saca aqui temos as peças que vamos fazer nesta montagem vamos ver daqui a pouco na revista número 46 temos este título Karnak, Território de Amon neste quadrado um começo modesto neste 1º quadrado eles são o coração de Karnak e neste 3º quadrado seguem as ampliações aqui o sumário como em todas as revistas Karnak Território de Amon é o título desta página aqui temos o Templo de Amon em Karnak visto do lago sagrado um começo modesto é o título desta página e temos aqui uma foto nesta página mais duas fotos na página seguinte Glória ao Deus Amon é o título desta página em que temos aqui mais uma foto aqui temos mais uma imagem plano do Templo de Amon em Karnak eles são o coração de Karnak aqui temos mais uma foto nesta página e na página seguinte estas duas fotos cada vez mais alto é o título desta página seguinte em que temos aqui mais esta foto página seguinte título seguem as ampliações em que temos aqui esta foto esta imagem em que temos aqui mais duas fotos é o título desta página seguinte títulos desta página seguinte sítios para outros deuses em que temos aqui uma foto e aqui vamos passar a montagem da revista 146 vamos ver as peças temos aqui os parafusos, duas peças decorativas e esta peça para montarmos temos aqui a peça decorativa B132 e a peça B131 em que vamos colocar 131 e 132 aqui vamos começar para 132 fica assim e a 131 fica assim montado vamos pôr um ponto de cola na parte interior e vão deixar secar aqui nesta montagem vou cortar um bocado aqui desta parte ok e se calhar desta também porque ao fazer o encaixe a peça não encosta não sei ok fica ali um bocadinho aberto vou tirar aqui um pouco para ver se ela encosta e aqui vou fazer igual fica melhor como se pode ver ao não ter o profuso aqui deste outro lado colocar a fêmea colocar a outra fêmea aqui e vamos meter a peça a peça aqui ao sítio ok já fica melhor e vamos apertar o resto assim fica mais certo ok pronto e é isto nesta montagem colocamos duas peças curativas a cola nestes pontos aqui aprofusamos esta peça aqui a este lado ok e vimos a revista número 46 façam comentários sobre esta montagem eu a partir de agora vou só mostrar as páginas de cada revista em vez de estar a ler todas as fotos o que corresponde porque tenho neste momento tenho pouco tempo para fazer vídeos vou fazer os possíveis para mostrar os vídeos e a montagem ok subscreva o canal dê um like obrigado a todos e até à próxima então eu 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 eu